Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça autoriza Marcelo Crivella a comparecer ao velório e enterro da mãe com escolta. O velório e o sepultamento da mãe de Marcelo Crivella estão previstos para esta quarta-feira, dia 30 de dezembro, no interior de Minas Gerais. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, autorizou que ele compareça, mas determinou que ele seja acompanhado por escolta. Para o ministro, a autorização, apesar de ser medida excepcional, se impõe em cumprimento a lei de execuções penais, que estabelece a possibilidade dos prisos provisórios, como é o caso de Crivella, obterem a saída temporária para comparecimento em velório de determinadas pessoas, entre as quais os ascendentes. Eris Bezerra Crivella faleceu na última segunda-feira, aos 85 anos. O prefeito afastado do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, é seu único filho e cumpre prisão preventiva em regime domiciliar, com uso de tornozeleira, por determinação do presidente do STJ. Como o regime domiciliar proíbe Marcelo Crivella de deixar a residência sem autorização judicial prévia, o pedido foi apresentado ao STJ. Com a autorização, o prefeito afastado poderá deixar a residência temporariamente no dia 30 de dezembro, às 6 horas da manhã, e após as 18 horas deverá retornar imediatamente à prisão domiciliar, comunicando à presidência do STJ o seu recolhimento. Legenda por Sônia Ruberti